A criação de bezerras leiteiras em sistema fechado requer alguns cuidados especiais. Os resultados a médio e longo prazo se traduzem em lucros. Para a criação de bezerras leiteiras é preciso instalações apropriadas, mão de obra qualificada e muito cuidado com a higiene do local. Na fazenda Brás Filizola, a 360 quilômetros da capital goiânia, o trabalho é desenvolvido em uma área de 80 metros por 50, hoje com 25 bezerras. Os animais são levados para o sistema recém-nascidos, após ser feita a desinfecção do umbigo e ter mamado entre 6 a 8 litros de colostro. As vantagens do sistema são facilmente observadas. A importância da bezerrinha separada da mãe nesse sistema de criação é que você consiga controlar melhor a nutrição dos animais relacionado à ração concentrada e água e fornecer a quantidade de leite necessária diariamente para os bezerros. Pesar as bezerras mensalmente, fazer um programa de ganho de peso, um controle sanitário. E geralmente os produtores negligenciam isso e querem fazer a criação de macho. Aqui a ração ideal é a granulada, feito de farelo de soja, milho, vitaminas e sais minerais. Para completar a dieta alimentar, cada animal consome em média 6 litros de leite por dia. A água é disponibilizada em tempo integral e o sistema de boia evita que os bebedouros transbordem. Mesmo assim, o vaqueiro fica atento ao manejo diário das bezerras. A água, a ração, o leite, duas vezes ao dia, de manhã e à tarde, a ração à vontade, dividido em várias vezes ao dia. E um bezerra para não ter contato com o outro, para não transmitir doença, se algum tiver alguma doença, tristezinha, diarreia estranha, transmite. Para evitar esse contato entre as bezerras, elas são mantidas presas por cordas de 1,5 metro de comprimento. Assim, de 5 em 5 metros, tem um ponto de amarração, garantindo uma distância mínima de 2 metros entre uma e outra, impedindo o contato físico e evitando transmissão de muitas doenças. Apesar de ser uma experiência relativamente nova na fazenda, o criador se mostra satisfeito com os resultados obtidos. A principal vantagem é em questão do que a gente consegue adiantar o gado. Então, com menos tempo, ele entra em fase reprodutiva. Outra vantagem grande é a questão da mortalidade. A gente consegue diminuir a mortalidade e até mesmo economizar em produtos para doença do bezerro. Após 90 dias e já com maior capacidade de produção de anticorpos, as bezerras são levadas para um piquete coletivo. O criador Sidney Filizola afirma que é possível obter aqui animais que serão mais saudáveis no futuro. Com certeza, ele sai bem mais saudável, mais forte. Então, a gente está conseguindo emprenhar animais aí com 14 meses. Enquanto antes era em torno de dois anos. Os pesquisadores lembram bem que é para a criação das bezerras. Pois para criar os bezerros, é preciso toda uma outra estrutura que passaria da atividade de pecuária para a de corte. Pecuária de leite para a de corte. E aí